Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma super atualização aqui no canal. E no nosso vídeo de hoje trazemos atualizações referentes ao trabalho, às obras que seguem no trecho Barueri aqui da rodovia Castelo Branco. Hoje dia 24 de janeiro de 2024, agora são exatamente 11 horas e 6 minutos. Nesse dia nublado, as obras que contemplam o KM 22,5 até o 31,6 têm como principal finalidade adicionar melhorias nesse trecho, onde ela abrange as cidades aqui próximas, a cidade de Barueri, Santana de Parnaíba, Osasco e Carapicuíba. Esse eixo aqui acaba tendo um desenvolvimento muito grande de veículos. Então essas obras, elas têm como principal finalidade distribuir o trânsito na região. Assim como essa obra que acontece aqui de melhorias do acesso, as alças das pontes que serão adicionadas aqui, tanto na esquerda como na direita, sentido interior e sentido capital, vai receber essa nova adicional aqui dessas pontes. Além do viário de ligação do outro lado, isso vai facilitar bastante ao trabalho da concessionária Via Oeste, que vem imprimindo aí um ritmo interessante, a CCR Via Oeste, para ser preciso. Pessoal, o que é importante apontar nesse vídeo? Que a gente já vê, já detalhamos isso, já falamos dessa finalidade, dessa treliça aqui, para fazer a distribuição dessas vigas que são confeccionadas no próprio canteiro. Isso garante uma agilidade e o transporte sendo muito mais dinâmico e rápido no desenvolvimento dessa obra. Lembrando a vocês que essa obra teve o início em outubro de 2022 e tem como prazo final março de 2025, assim, informado pela CCR Via Oeste. Então peço para que no começo do vídeo, a gente vai ser breve, deixe o like, deixe a sua inscrição, você que já acompanha o canal e já viu vários vídeos aqui, não antes de se inscrever, eu te convido a se inscrever, porque além de você estar informado, se postarmos um novo vídeo, você vai estar ajudando o engajamento e a distribuição do trabalho que executamos aqui na plataforma no YouTube. Vamos passar que esse seria o sentido para quem vai, sentido interior, esse é o acesso da ponte para quem vem no sentido capital, pessoal. Essas acessas são importantes, isso vai adicionar aí mais conforto e distribuição com as regiões aqui próximas. Vou passar uma informação básica, mas lembrando que a gente tem uma playlist aí com vários informativos relacionados a essa obra. Para a gente não ficar muito repetitivo, toda vez que faz um vídeo aqui informando as mesmas prazos e tudo mais, vocês conseguem ver para quem estiver mais curioso relacionado a essas obras. Mas eu já destacando para vocês que essa obra contempla aqui do outro lado o KM 22,5 até o 27, onde ela vai adicionar novas pistas marginais. Já a partir do 27 até o 31,6 serão adicionadas essas faixas adicionais, que isso garante uma quantidade maior de veículos para isso poder trazer um pouco de conforto e comodidade para os usuários que utilizam a rodovia Castelo Branco, uma importante rodovia aqui no estado de São Paulo que liga as principais cidades do interior. O que vocês conseguem ver nessa imagem? Um trabalho de terraplanagem na preparação do trevo que vai ter aqui de distribuição. No decorrer do vídeo, devo deixar algumas imagens para que vocês vejam. E aqui na nossa frontal seria o sentido ali do centro de Barueri. Então deixe nos comentários no final do vídeo. Peço para que vocês vejam o vídeo até o final, porque isso ajuda também ao engajamento do nosso trabalho aqui. E se inscreva pessoal, deixa o like e tem aí, quer saber mais sobre detalhes de como está contribuindo com o trabalho do canal? Link na descrição para que vocês fiquem sabendo de tudo que participamos e divulgamos aqui. Trabalho nas áreas de acesso, segue aqui o trabalho de terraplanagem, preparação das vias que vão distribuir esse trânsito pessoal. Teve grandes mudanças aqui na região e isso vem impactando diretamente. Não só a questão do trânsito, estamos aí no período de férias. É provavelmente que a partir do mês que vem o trânsito comece a ficar muito mais carregado do que vocês estão vendo, a gente vai voltar porque no ponto onde eu decolei para fazer a gravação, eu estou em um local desfavorável. Então não daria para seguir até lá, mas vocês conseguem ver claramente o acesso da cidade aqui para quem vai seguir no sentido do centro ali. As mudanças que vai ter no viário aqui, teve algumas outras que a gente mencionou aqui no canal. Essa obra é muito importante, como a gente já vem apontando em vários detalhes aqui, houve muitas alterações, principalmente uma passarela que tinha bem aqui aproximadamente, nesse trajeto, tinha uma outra lá que eles fizeram a remoção para adequar o viário, para que os maquinários pudessem executar esse trabalho que a gente consegue ver aqui no vídeo pessoal. Era aproximadamente bem nessa localidade que a gente já consegue ver a cabeceira da novo acesso dessas alças da ponte que vai adicionar aqui. Esse é um trajeto bem complicado, quem passa na região sabe disso. Eu quero aproveitar para deixar um abraço a todos os amigos colaboradores aqui do canal e também o Eduardo Cidio, que trabalha aqui nas proximidades, ele sempre acompanha o conteúdo do canal. Muito obrigado, meu amigo, pela confiança até aqui de acompanhar tudo que postamos e que sempre trazemos as principais obras que acontecem no nosso estado aí, na capital São Paulo. Obras que prometem muito a melhorar o desenvolvimento do nosso estado. E aqui vocês estão vendo aqui próximo, alguns dos pilares já tomando forma, aqui onde vai ter todo esse preparativo das vigas que vão substituir essa parte da cabeceira aqui, para que possa ter todo esse trabalho de distribuição desses aparelhos. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, acompanhe as próximas atualizações, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou pessoal! Tchau! 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 Tchau!